E a Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem agora há pouco no entroncamento das rodovias Anhanguera e Dom Pedro I, que estava com um caminhão de cerveja roubado. O motorista que passava pela rodovia dos Bandeirantes viu a abordagem que aconteceu no quilômetro 93 e acionou a polícia. Outras duas pessoas que estavam em um carro também são suspeitas de participar do crime. O veículo estava até com um bloqueador de sinal de celular para evitar que a polícia se aproximasse. O bandido preso tinha acabado de sair do sistema prisional.